Então... Pane no sistema Cê espera aí, eu ainda quero ler o meu Então vamos lá Isao Fukuda, piloto do segundo comando Por ser mais velho Ele se manteve sábio nas penalidades Mais do que no Aizu Oh... Nossa O que? Desgraçado! Vou acabar com tudo Ahhhh Droga, cadê a minha arma? Oh Fucuda a esquerda A mão Ele ta achando tudo Fucuda, calma As balas Droga, você não tem noção das coisas? Desse jeito vai acabar destruindo toda a floresta O que pensa que está fazendo? Se continuar desse jeito não vai sobrar nada Com a minha força Joao! Joao! Adão! Ele pensa que é o único ser humano desse planeta Esperando que sempre aconteça um milagre Para se tornar o dono do mundo Mas as suas vulgâncias enganadas são tão grandes Que ele acaba sempre se dando mal E que nem sempre nem consegue se alimentar E com tudo isso Nós chamamos de O que? Você vai de o que? O policial Lento da Lula Que idiota!